Estamos em dezembro. Dezembro é marcado pela campanha de conscientização Dezembro Laranja. Uma campanha que busca, acima de tudo, minha gente, alertar para os sintomas do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil e possui cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados aqui no país. O câncer de pele tem tratamento e possui chances de cura. Acima de tudo, quando diagnosticado no início da doença. Este é um assunto muito importante e que precisa de muita atenção, orientação e informação. E para conversar sobre esse tema, eu e você vamos receber ela, a nossa queridíssima médica oncologista, a doutora Vivian Cos, que entra na salinha da saúde, doutora. Boa noite, bem-vinda. Que alegria recebê-la. Muito obrigada pelo convite novamente. Realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu fiquei sabendo que é Passos de Minas? Passos. Passos de Minas, parou para assistir a senhora hoje, né? Eu acho que sim, eu acho que eles devem estar lá assistindo. Papai e mamãe estão lá? Estão lá. Quem são os nomes deles? É Daniel e Penha. O seu Daniel, o seu Daniel e a Dona Penha, um beijo para vocês, Deus abençoe, parabéns pela filhota aqui, viu? Doutora, por favor, por favor. Minha gente, ela já está aqui. Olha, vou mostrar. É o esposo, nós estamos mostrando o esposão? É, o Kleber. O Kleber e a? Catarina. A super Catarina, o esposo, aqui estão nos estúdios, assim, acompanhando tudinho. Que maravilha, gente. A doutora Vivian já está aqui. O tema é câncer de pele, né? É dezembro laranja e ela toveia, olha só. Bem-vinda, doutora. É para reforçar realmente a causa, que é uma causa nobre de orientação e informação, né, doutora? Como é que está, assim, o brasileiro está cuidando da sua pele ou não? Eu tenho certeza que não. Por quê? Ela falou com convicção, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Aí eu vou começar com o slogan da campanha do Dezembro Laranja, que fala, né? Não espere que sua pele sinta. E por que que essa campanha tem a cor laranja? Exatamente pelo bronzeado, ela chama atenção para o bronzeado. E quantas pessoas nós vemos aí nas ruas com marca de camisa, com aquela marca que vem aqui. Às vezes tira a camisa, está todo queimado aqui para baixo, em cima. Então, as pessoas esquecem que o nosso cotidiano, que o dia a dia, a gente também tem que se proteger. Quando vai trabalhar, vai num banco para pagar uma conta, precisa usar o protetor. Quando vai trabalhar na fazenda, quando vai para o ar... Se vai pagar conta, usar o protetor. Se vai receber uma conta, usa um pote inteiro, tá? Mas as pessoas esquecem, assim, a pensar, será que é só na praia? Não, e a campanha desse ano, ela vem alertar exatamente sobre a proteção no cotidiano. Não só quando a pessoa está na praia e na piscina. Porque às vezes ela pensa, ah... Verão, pouca roupa, muito sol. E aí ela esquece que se ela sair na rua, ela já tem que se proteger. Ela esquece também que essa luz aqui, ela tem uma radiação também. Então, até dentro de casa, a gente precisa usar o protetor solar. Viu, diretora? Nós queremos um protetor aqui, Luzal. Que maravilha. Agora, como é que ele se manifesta? Como é que ele começa a aparecer na pele? Que é o nosso maior órgão que a gente tem, a nossa pele. Como é que ele começa a se manifestar, doutora? Ele é muito delicado. É de um dia para o outro ou ele vai aos poucos? Não, são anos. Ok. Porque são anos de efeito cumulativo, principalmente da radiação. Então, ele vai começar com uma pequena pinta. E aí, essa pinta vai ficando assimétrica, com bordas irregulares, vai crescendo, vai mudando a coloração. De acordo com... A gente tem três tipos principais. Então, de acordo com os três tipos principais, a gente tem características diferentes. Mas, assim, o que deve chamar a atenção? Pintas que começam a crescer lentamente, mudam de cor, começam a coçar. Pintas que sangram, úlceras que você acha, nossa, batiu o nariz e não sara nunca. Deve chamar a atenção. Mas, assim, é sensível, é delicado. E outra coisa, não é só no rosto. Tem outras áreas que a gente não vê. Então, a gente tem que se conhecer, doutora. Precisa. Precisa se observar. Precisa. Se aquela pintinha que antes não estava ali, apareceu e não desapareceu e está ali tentando mudar a sua forma, o seu jeito de ser, enfim, opa, opa, fica atento. O dermatologista é urgente, né? Porque a gente vê só as áreas que estão ao nosso alcance. O dermatologista, não, ele vai fazer um exame completo. Então, ele vai olhar as áreas expostas ao sol e aquelas que não são expostas. Então, é importante. Hoje, as pessoas costumam ir no dermatologista só para a estética. Não. Gente, toda vez que for no dermatologista, precisa fazer um escaneamento aí da pele. O que é o escaneamento? Olha só. Tirar a roupa toda para examinar. Então, o dermatologista vai examinar toda a extensão da pele, que é o maior órgão do corpo humano. Então, não basta só a pessoa se observar, porque ela vai observar nas áreas que ela enxerga, né? Doutora, nós estamos ao vivo e as pessoas já estão interagindo conosco, participando, a gente agradece. O telefone está aí, o WhatsApp está aí, para você interagir e participar, viu? Chegou, já estão chegando perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, a gente agradece de coração. É a Rafaela de Paula, de Guarapari, Espírito Santo. Oi, Rafaela, boa noite e seja muito bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Fé. Minha pele é muito branca e, por isso, bem sensível. Não posso ficar muito tempo no sol e, por isso, já tive falta de vitamina D, inclusive. O médico recomendou tomar sol. O que posso fazer para evitar doenças na pele? Pergunta a nossa amiga Rafaela, doutora. A Rafaela está falando que a pele dela é muito branca e sensível. E, exatamente, esse é o fototipo de pele que tem maior risco de desenvolver o câncer de pele, né? Que é o fototipo de pessoas que são brancas, que têm muitas pintas, olhos claros, cabelos claros. E aí vem essa história, ah, mas se eu não tomar sol, eu vou ter falta de vitamina D? Gente, vitamina D a gente repõe, existem vitaminas que você toma. Agora, se uma pessoa com fototipo de pele branca ficar se expondo ao sol, a fim de evitar a queda da vitamina D, ela pode ter, sim, um risco de desenvolver principalmente o carcinoma basocelular, que é um dos tipos, carcinoma espinocelular, que é o escamoso, e o melanoma. Então, Rafaela, você não deve se expor ao sol depois de 9 horas da manhã e antes das 16 horas. Como você é muito branquinha, que você contou pra gente, usar um protetor solar com fator de proteção acima de 50, usar no rosto, em todas as áreas expostas ao sol, braços, colo, pernas também, e reaplicar pelo menos duas vezes ao dia. Então, você tem esses cuidados diários. E não fique, assim, preocupada da vitamina D, porque pra vitamina D, basta 10 minutinhos por dia no sol da manhã, que não é esse sol de risco, tá? No sol de pino, né, de risco, né? Viu, Rafaela, como valeu a pena perguntar? Mais perguntas chegando aqui, a gente agradece o Newton. Boa noite, Newton. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Newton. Todos os dias eu tomo um pouco de sol, uns 15 minutinhos, entre 10 e 11 da manhã, né? Não uso protetor. Estou fazendo errado? Resposta, sim! Pela resposta anterior da senhora, então sim. Parece que o Newton leu o nosso pensamento aqui. Mas ele tá fazendo no horário errado, ele tá fazendo certo no horário errado. São 10 a 15 minutos, aí não pode ter protetor. E aí tem que estar com os braços e as pernas de fora sem protetor, isso tá correto. Mas o horário tá errado, então é até as 9 da manhã ou depois das 16. Nesse caso, se ele faz opção por esse horário, né, a gente incentiva pra fazer outro horário, horário correto. Nesse caso, das 10 às 11 da manhã, ele tem que usar protetor. Mas se ele usar o protetor, não absorve a vitamina D. Aí, pro propósito que ele quer, não funciona. Então, até as 9 da manhã. Até as 9 da manhã e depois das 16. Aí ele pode ficar os 10, 15 minutos dele tranquilo. E por que isso? Porque a incidência de raios UVB nesse período do dia é menor. Entendi. Então, a doutora começou a falar, assim, eu comecei a lembrar, né, lembrar das 5 letrinhas, né. Eu fiz um teste no camarim lá e acertei, né. Muito bom. A de assimetria. Sim. Presta atenção na assimetria. B de borda. Uhum. A cor. Uhum. D de diâmetro. E o E da evolução. Uhum. Essas são as 5 letrinhas pra identificar aquela feridinha, aquela pinta, aquela manchinha na pele, doutora. Sim. E a gente usa isso exatamente pra entender qual é o risco daquela pinta ser realmente um câncer. Então, a gente pergunta isso pro paciente, né. E a gente mostra isso no exame. Uhum. A gente olha a pinta e a gente começa a observar. Será que ela é assimétrica? Assimétrica é quando ela é irregular. Porque pintinhas benignas são regulares. Geralmente são redondinhas. São redondinhas, não crescem ou não tem modificação. Ela coça, a gente pergunta isso pro paciente, né. Aí a gente vê o diâmetro também, ela é alta, ela é baixa. Existem pintas altas que são benignas. Aí a gente vê também a questão da coloração. Pintas altas que tem saliência. Tem. Porque tem uns que são na mesma, é, rente a pele, doutora. Tem uns que são salientes. Uhum. Tem também, mas não tem malignidade, né. Não é toda pinta que tem um relevo alto que é maligna. Mas aí a gente observa a coloração. Por exemplo, aquela pinta que tem uma mudança, várias cores numa pinta só, deve chamar muita atenção. Aquela pinta muito enegrecida chama atenção pro melanoma, que é o câncer de maior risco aqui, que é o mais capaz de dar metástase. Aí a gente começa a observar outras questões. O câncer base celular, que é um dos mais comuns, menos agressivos. E, assim, muita gente já teve nariz, face, tá relacionada à disposição. Ele é mais nacarado. Tem uma cor perolada. Então, através da mudança da coloração, o médico, o dermatologista principalmente, e o oncologista também vão poder avaliar aquela pinta e saber qual é o risco. E aí não vai ficar só na avaliação. Vai precisar tirar a pinta. Porque só através da retirada da pinta é que dá pra saber se é maligna ou benigna. Por que surgem as pintas? A gente já surge com isso? Isso tem um fator hereditário? É um defeito na pele, etc? Existe o fator da própria pele, que é mais sensível ao sol, por ser o fototipo A ou B, que são peles mais claras. Então, elas têm uma sensibilidade à radiação solar. As células não têm muita melanina, que protege a nossa pele. Então, ela começa a se sentir agredida pelos raios solares e aquelas células começam a se modificar lentamente ao redor dos anos. Por isso que o efeito do sol é cumulativo. É aquela pessoa que toma muito sol, a pele, como fator de proteção, vai formando uma ceratose e aí aquela célula vai crescendo desordenadamente até se transformar no câncer. É um processo lento. A doutora falou, doutora Vivian, da questão da metástase. O câncer de pele, claro, a pele é externa, é o nosso órgão externo, enfim, é o nosso órgão protetor de tudo. Agora, metástase por quê? Porque ele vai penetrando nas camadas internas da pele? Como é que é? Não. Por que ele sofre metástase? Por que ele dá metástase? O câncer de pele que é capaz de dar metástase é o melanoma. O melanoma é o mais agressivo deles. O melanoma é caracterizado por aquelas printas pretas, enegrecidas, mas felizmente ele representa 5% só dos cânceres de pele. Mas ele atinge a corrente sanguínea e a corrente linfática. É, ele espalha. É, ele espalha. E ele cresce na profundidade. Enquanto a gente tem o vaso celular, que é aquele que parece uma pérolazinha, cresce na superfície da pele e pode sim, às vezes, ter deformidades na pele, o melanoma, ele cresce na profundidade. Ele alcança os vasos sanguíneos profundos, os vasos linfáticos e ele pode mandar micrometástases. São pequenas sementinhas ali do câncer na corrente sanguínea. É um iceberg, doutora. Isso, exatamente. Como vale a pena a gente perguntar aí, por isso que nós estamos aqui nessa campanha Dezembro Laranja, Prevenção do Câncer de Pele. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. Opa, o telefone está vivo. Alô, boa noite, seu Vitor. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Fala de onde, meu irmão? É de Curitiba, fala lá. De Curitiba, seja muito bem-vindo. Está acompanhando o Saúde e Fé? A gente agradece de coração. Sempre que posso. Que Deus abençoe. E qual é a sua pergunta, seu Vitor, para a doutora Vivian? Eu queria perguntar para a doutora que eu já tive câncer no esôfago, né? E já, graças a Deus, a Nossa Senhora, que já fui curado, né? Agora eu faço cada ano, eu faço exame. Mas câncer de pele, então, eu já tive no nariz, em cima da orelha eu já fiz um câncer de pele. Arrancou de um lado aqui, não deu certo. Teve no nariz, cortou do outro lado, não deu certo. Aí, no nariz, foi crescendo, crescendo. Porque ali demora, sabe, pelo SUS, né? Aí eu precisei tirar da cabeça para pôr no nariz. Ainda bem que eu sou careca. Porque já pensou se desse com o arrancado da cabeça e pôr no nariz? Então, eu queria ver se esse câncer de pele sai no braço. Está saindo um tipo de espinha, sabe? E do lado, depois ela desaparece e fica uma manchinha, sabe? Certo. Eu queria saber se isso é problema. E eu, Renan, eu passo o creme sempre que estou saindo para cá e para lá, eu uso o número 50, sabe? E agora, a minha outra consulta com o câncer lá no hospital, é só em fevereiro. Entendi. E eu estou com medo desse troço, isso é mais câncer, que eu já estive no rosto, foi feito cirurgia nos braços, já foi, sabe? Certo, seu Vitor. Seu Vitor, primeiramente, nossa solidariedade com o Senhor, nossas orações pelo Senhor. Não vai ser nada, com a graça de Deus. Então, muito obrigado pela participação. E a doutora já aqui ouviu a sua pergunta e vai dar uma boa orientação para o Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe. E assim, um Feliz Natal e Feliz Anovo para o Senhor de coração, viu? Seu Vitor, doutora. Boa noite, Vitor. Muito obrigada pela pergunta. Então, o Vitor conta para a gente que ele já teve câncer de esôfago e conta para a gente também que ele já teve câncer de pele, como a gente estava falando, nariz, na orelha. E a gente estava falando exatamente isso, que ele invade localmente e a cirurgia precisa retirar ele e ir ao redor. Por isso que ele conta para a gente dos enxertos de pele que ele precisou fazer para a reconstrução do nariz e da orelha. E aí, pergunta, né? Que ele está com umas manchas no braço. E se isso pode ser um risco também para o câncer de pele? Pode ser um risco, sim. A gente tem alguns tipos de lesões pré-malignas também, que não chegam a ser câncer, mas se não tratadas, podem se transformar em câncer. Pelo que ele relata, mas não estou vendo pelo relato, pode ser uma ceratose actínica, que é aquelas manchas amarronzadas ou um pouco esbranquecidas, que ficam na região dos braços, na região que a pessoa toma sol. Isso tem que ser avaliado por um dermatologista. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos. Se o dermatologista ficar em dúvida de alguma daquelas manchinhas, vai fazer uma biópsia. Se não houver dúvida, ele vai olhar com o dermatoscópio, que é o microscópio que aumenta a pintinha para a gente ver. Não é a olho nu, a gente vai usar o dermatoscópio. Se não houver dúvida de malignidade, pode fazer o tratamento com nitrogênio para cauterizar. Existem hidratantes hoje específicos também que os dermatologistas usam. Porque qual é a recomendação aqui? É hidratar essa pele. Se tiver muito espessa, usar o nitrogênio e usar o protetor solar. E aí ele está falando que já usa. Mas o interessante é que ele use no mínimo, reaplique duas vezes ao dia. Mas pode ser que realmente não seja maligno, que seja somente a ceratose actínica, que é uma lesão pré-malign. De qualquer maneira, ele precisa de um dermatologista. Então, seu Vitor, vá atrás para o senhor se cuidar e tirar esse medo. Vai com confiança. Gente, depois dessa resposta, dessa participação, vamos chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais, muito mais informações só para você que está aí do outro lado acompanhando o Saúde e Fé pela Rede Aparecida. Deus abençoe, a gente volta já. E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação com o nosso Saúde e Fé, minha gente. Estamos aí em pleno dezembro, dezembro laranja, e é um mês também do Natal, um mês tão bonito que a gente celebra. E hoje também é um dia muito especial, o dia da Imaculada Conceição de Maria. O 8 de dezembro de 1854 foi proclamada essa grande verdade que a Igreja sempre celebrou desde os primórdios da sua fé. Maria que nasceu sem pecado em relação aos méritos de Cristo, para que Cristo pudesse nascer também sem pecado, para salvar a humanidade pecadora. E hoje, câncer de pele com a doutora Vivian Kosky, nossa médica oncologista. Doutora, quais são os tipos, para recordar os tipos de câncer de pele? Três tipos principais. O carcinoma base celular. É o mais básico esse? É o mais básico e o mais comum, mais frequente. Mas não tão menos agressivo e menos preocupante, né doutora? Não, todos são preocupantes. É câncer, câncer, né? Todos são preocupantes, porque se não é cuidado, ele vai aumentando. E tem pessoas que chegam a perder o nariz, a orelha, porque não cuidaram há tempo. Entendi. Aí tem o escamoso, que é o escamo celular, e tem o melanoma, que é o mais agressivo de todos. O escamoso é porque começa a pele seca e escamar a pele? Por aí, por aí. Ele começa como uma... Ele é mais comum aquelas lesões, tipo feridas que não cicatrizam, mas que formam crostas. Todos eles estão relacionados à exposição ao sol. O baso celular, ele pega na camada basal da pele, que a pele é dividida em camadas. Então, o nome vai de acordo com a camada. O baso celular pega a camada basal e o escamoso é a parte mais superficial. Então, de acordo com onde ele surge, ele ganha o nome. Como é que a gente descobre que tipo que é? Com a biópsia. A biópsia vai contar para a gente. É basal? Está ali na camada basal? Baso celular? É escamoso? Pegou mais a camada escamosa? Então, de acordo com a camada da pele que ele pega, ele ganha o nome. Ainda está valendo aquelas camadas derme, epiderme e hipoderme, né? Sim. Está valendo isso. Está valendo. Essas camadas, sim, mas aí essas camadas são constituídas de células. Entendi. Tem as células escamosas, que formam o câncer escamoso. E tem as células basais, que formam o câncer basal celular. São células diferentes dentro das camadas. Como vale a pena perguntar, como vale a pena participar. Estamos ao vivo. E se você tiver pergunta, por favor, fique à vontade que você tem vez e voz. Boa noite, Dona Vera. Oi. Boa noite, seja muito bem-vinda. Fala de onde, querida? Eu sou do Rio de Janeiro, do Alphurroso. Que Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Que alegria poder estar na sua casa com a senhora aí, pela TV, viu? Posso ficar à vontade. Eu queria ter uma dúvida. Muito obrigada pela atenção. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora. Pois não. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Vera. Boa noite. Ó, meu problema, não tem cão de pele, não. Eu tenho problema de pele com esse caroço, neofibrona. Você sabe o que? Neofibrona. Neurofibrona? Aqueles caroços, é tudo na pele. Certo. E quer saber, a senhora quer saber se é... Não tem medicamento. Entendi. Eu quero saber, doutora, que quando eu tenho que fazer acompanhamento, porque a senhora não tem medicamento para isso, entendeu? Então, tá certo. Mas quando eu fui no caminhão, entrou a padrinha, fiquei com medo para o hospital, fazer pequena cirurgia. Eu queria dizer por que, se sou eu da minha família que eu tenho isso, que eu tenho o risco da câncer. Muito bem, dona Vera. Vera, um beijo para a senhora, melhoras aí, vai dar tudo certo. E acompanhe aí, com muito carinho, a resposta da doutora Vívia. Por favor. Vera. Vera, boa noite. A neurofibromatose, que é o que eu acredito que você... Pelo que eu entendi, a neurofibromatose, ela é genética, sim. Ela é hereditária. Se é isso que você contou aqui para a gente. Precisa, sim, fazer uma avaliação genética familiar. Não é minha especialidade, a neurofibromatose. É uma alteração benigna da pele, mas ela forma vários nódulos difusos pelo corpo. Eu não sei te falar o tratamento atual, porque realmente não é a minha área. Minha área são tumores malignos. Mas o que eu posso te aconselhar? Procurar uma avaliação genética é importante, porque a neurofibromatose pode ter uma relação genética hereditária que passa na família. E procurar, ou no SUS, ou no convênio, existem, sim, equipes, principalmente de dermatologistas, até neurologistas, porque está relacionada à especialidade da neurologia, um tratamento específico da neurofibromatose. Não é minha área, mas é essa recomendação que eu deixo para você. Muito bem, Dona Vera. Melhora e procura, né? E procura, sempre ajuda, viu? Que maravilha, como é bom a gente poder interagir com você. Olha só que maravilha, minha gente. Alô, boa noite, Dona Clarice. Boa noite, padre. Que Deus abençoe a senhora. Fala de onde, Dona Clarice? Oh, caiu a ligação. Tenta de novo, Dona Clarice. Tenta de novo, por favor. Temos WhatsApp, diretora? Temos WhatsApp. Vamos fazer pergunta aqui pelo WhatsApp e vamos esclarecer cada vez mais. Queremos interagir com você. Se tiver... Opa, já tem o nosso amigo Elber. Elber de Salvador, Bahia. Alô, Elber. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Eu quero saber se usar piercing no nariz pode transformar amanhã e depois em doença da pele. Esses adereços aí, doutora. Não, só se ele colocar o piercing numa área que ele já tem alguma lesão, que ele tem uma cicatriz, porque aí ele vai ativar ali o sistema inflamatório. Mas o piercing numa região que não tem deformidade ou cicatriz, não existe esse risco. Doutora, a senhora falou assim da questão dos três tipos, enfim, teve a pergunta hereditariedade. Dentro do processo hereditário, qual dos três tipos é mais comum? O melanoma. O mais agressivo. O mais agressivo. E por isso que, assim, eu vou dar um alerta aqui. Eu não estou de vermelho, estou de laranja, mas vou dar um alerta. Gente, todo mundo que tenha melanoma familiar tem um risco maior de ter melanoma, independente do tom de pele. Então, o melanoma familiar existe e pode ser hereditário. Então, você que está aí vendo, assistindo, tem história de melanoma familiar, procure um dermatologista para fazer um check-up da sua pele. Não espere aparecer algo. Não espere aparecer algo. Não espere. Pode ser hereditário, sim. A senhora falou assim da questão da pele. Existe um... A gente viu lá na primeira participação, ah, eu sou a pele bem branquinha, etc. Letra, né? Olho claro. Isso já me acendeu também um... Ou seja, como é que é essa questão dos cânceres de pele e a cor da pele? Tem toda a relação. Quanto mais clara é a pele, menos melanina tem, menos proteção essa camada de pele, tá? E mais fácil vai ser de realmente ter um câncer de pele. Então, quanto mais branquinha a pessoa, às vezes com presença de sardas, pintas, olho claro, cabelo claro, o risco é muito maior. Então, de acordo com o que vai ficando menos clara, a pele vai diminuindo o risco. Mas não significa que, por exemplo, que os negros não podem ter câncer melanoma? Podem. O melanoma é familiar. Os negros podem ter também por exposição excessiva ao sol? Também. Então, só é mais fácil. Mas não quer dizer que quem não tem a pele clara não pode ter o melanoma ou qualquer outro câncer de pele. Então, acima de tudo, pele mais clara, mais proteção tem que usar, viu, gente? Minha gente, a dermatologista, já que nós estamos falando de pele, a dermatologista Camila Molina fala da importância e os benefícios dos cuidados diários com a pele e dá dicas de como e deve ser a rotina de cuidado. Confira com a gente. Olá, meu nome é Camila Molina, sou médica especializada em dermatologia e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre os cuidados com a pele. Hoje em dia fala-se muito sobre os cuidados com a pele e a importância disso para prevenir o surgimento de rugas, manchas e envelhecimento precoce, mas também o mais importante de tudo para prevenir o câncer de pele, porque o uso do protetor solar, que é um item indispensável na nossa rotina com a pele, diminui muito as chances do surgimento do câncer de pele. Então, você que quer começar a cuidar da pele hoje, quais são os cuidados indispensáveis que têm que fazer parte dessa rotina? São três. Limpeza da pele, hidratação e proteção. Então, é ideal que a gente tenha sempre um gel de limpeza ou um sabonete específico para o seu tipo de pele, após isso é ideal que a gente tenha um hidratante e depois o protetor solar. Sabonete ou gel de limpeza, ele pode ser para pele oleosa, para pele acneica, para pele ressecada ou para pele sensível. Isso você vai adaptando conforme o uso e conhecendo o seu tipo de pele. Depois disso, a gente vai para a hidratação da pele. Hidratação da pele é de extrema importância, porque quando a gente lava a nossa pele, a gente tira parte da barreira de proteção da pele. Então, a gente precisa recuperar essa barreira de proteção através da hidratação. Mas eu recebo muita pergunta sobre, doutora, eu tenho pele oleosa, como que eu vou usar um hidratante e se isso vai aumentar a oleosidade da minha pele? Nós não podemos confundir hidratação com oleosidade. Oleosidade da pele, quem tem a pele mais oleosa, precisa de hidratação, assim como todos os outros tipos de pele. Só que vai usar um hidratante mais levinho, em cero ou em gel, por exemplo. Mas não pode deixar de hidratar a pele. Terceiro passo nessa rotina é o uso do protetor solar. Protetor solar existe com cor e sem cor. Qual a diferença disso? O protetor solar com cor, ele traz uma proteção maior à nossa pele, porque ele ajuda a proteger contra os raios visíveis, contra a luz do sol, contra a luz artificial, luz dos tablets, celulares, computadores e por aí vai. É importante saber que o protetor solar a gente tem que reaplicar de 3 em 3 horas durante o dia, porque ao longo do dia ele vai perdendo o seu poder de proteção. Então é necessário a reaplicação dele. A partir desse cuidado básico, que é uma rotina que todos devem ter, nós podemos acrescentar algum creme de tratamento, algum serum de manhã ou à noite, baseada nas queixas de cada paciente. Por exemplo, um paciente que tem uma pele muito acneica, quer tratar essa acne, tem muita espinha, muito cravo, nós vamos introduzir algum creme especial para isso. Uma paciente que quer tratar rugas ou manchas, nós vamos introduzir outro creme direcionado a essa queixa e por aí vai. Então, esse seria um básico que todo mundo deve ter na sua rotina do dia a dia. Em relação aos horários do uso desses produtos, o gel de limpeza é ideal ser utilizado de manhã e à noite. O hidratante também, de manhã e à noite, após a gente lavar a nossa pele. O protetor solar deve ser aplicado de manhã e reaplicado de 3 em 3 horas ao longo do dia. Ele pode ser utilizado até o fim da tarde, mais ou menos, não é necessário que seja utilizado à noite. Se for introduzido algum creme de tratamento específico para sua queixa, como por exemplo, algum creme clareador ou com ácidos, a grande maioria é ideal que seja utilizado à noite. Se for introduzido uma vitamina C, que é um antioxidante, ou um sérum para reduzir a oleosidade durante o dia, é ideal que seja utilizado de manhã. Mas isso, o seu dermatologista sempre vai te direcionar aos horários ideais do uso de cada produto. Bom, por mais que você conheça o seu tipo de pele, é ideal visitar o dermatologista para que ele te direcione quais produtos ou não são ideais para o seu tipo de pele. Além disso, mais importante de tudo, para prevenir o câncer de pele, é ideal consultar o dermatologista pelo menos uma vez ao ano para um exame geral da pele, unhas e couro cabeludo. Doutora, obrigado doutora Camila. E dicas fantásticas, então, limpeza, hidratação e proteção, né? Essa é a regrinha. Agora, doutora Vivian, a gente sabe que a mulher tem um cuidado muito maior com a sua saúde no geral, principalmente com a pele, porque tem toda essa questão da beleza que realça ainda mais. E às vezes com a maquiagem, com a maquiagem tem aquela manchinha e passa aquela maquiagem por cima, né? E sabe que aquilo, digamos, é feio de aparecer, então ela esconde com a maquiagem. E pode ser alguma coisa mais séria ali, doutora. E agora? É, assim, eu digo que a verdade liberta. Não adianta tentar esconder, porque aí a pessoa começa a cutucar. Deixa eu tentar tirar com a unha. Cresce de novo. Deixa eu tentar amolecer, porque tirar a casquinha. Aquela casquinha sai depois de uma semana, tá? A casquinha lá de novo. Então não adianta, gente. A gente tem que procurar soluções definitivas. Se você notou alguma mancha que não some, começa a criar uma casquinha, uma crostinha. Sei lá, cutucou, porque eu sei que os pacientes fazem isso. Cutucou, tentou tirar. Tirou a casquinha, amoleceu lá no banho. Ah, agora eu tô livre. E voltou. Procure o dermatologista. Não fique com medo. O medo só vai te paralisar. E o quanto antes, né? Quem procura, cura. Eu digo sempre isso nas minhas redes sociais. Então não tenha medo. O diagnóstico precoce, ele vai fazer com que você tenha uma ressecção, se você tiver que tirar, muito menor. Com que você não fique mutilado. Então, por favor, gente. Vamos prestar atenção. Vamos dar valor à vida. E procurar um dermatologista e já acontecer. Pode colocar maquiagem à vontade depois de curado. Exatamente. A senhora lembra da dona Clarice que caiu a ligação? Sim. Parece que ela tá de volta. Parece que ela tá de volta, então. Já tá na linha, diretora? Já tá na linha. Alô, dona Clarice. Oi, padre. Alô, padre. Que Deus abençoe. Bem-vinda, viu? A senhora fala de onde mesmo? Eu gostaria de fazer uma pergunta pra doutora. Pois não? Tô falando de Salvador, Bahia. Oh, que maravilha. Bem-vinda. Qual é a pergunta? Eu gostaria de perguntar pra doutora, porque uns três meses atrás eu fiquei com meu corpo todo empolado e eu fui na dermatologista, na médica, e ela me disse que era psicóloga, que era coisa da minha cabeça, muito estresse. Eu fiquei com o corpo todo empolado e as manchas não saíram do meu corpo já por seis meses. Eu uso creme, uso hidratante, mas as manchas não saíram. Eu fiquei com o corpo todo manchado. Mas não saíram as manchas. Certo. Eu gostaria de saber dela, será que a tal mancha vai sair ainda da minha pele? Se eu puder usar... Muito bem, dona Clarice. Um beijo pra senhora. Muito obrigado por voltar a ligar pro programa, viu? O fator emocional, né? Um estresse, uma carga de estresse, um fator emocional, pode fazer com que a nossa pele sofra alteração, doutora? Pode sim. É Clarice o nome dela. Pode sim. Boa noite, dona Clarice. Muito obrigada por ter voltado e feito a pergunta. Existe sim uma urticária, o termo técnico pra isso é urticária, relacionado aí à ansiedade principalmente. E é uma somatização. Existe? Sim. Mas isso tem que ser tratado, porque o paciente às vezes está naquela questão ansiosa e não percebe que está. E o foco dele vai pra pele. Então precisa, de repente, consultar um dermatologista, um alergista? Sim. Mas às vezes também um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação, mas cuidar da pele também. Então tem que cuidar do emocional, tratar e cuidar da pele junto. E o que é cuidar da pele junto? Pode ser que no início desse tratamento que precise fazer, se for essa questão de emocional, precisa usar antihistamínicos, que vai diminuir um pouco com essa coceira. Mas ela falou que já passou, que foram as manchas, pelo que eu entendi. Por que surgem as manchas? Porque a pessoa vai... É o famoso melasma? Não, melasma é hormonal, é outra coisa. Porque a pessoa vai coçar, vai coçar com a unha. Então aquela área vai ficar hipercrômica, que a gente chama. Então o que ela vai precisar fazer ali? Hidratar bastante, igual a doutora Camila contou pra gente. Limpar, hidratar bastante, usar o fator de proteção solar. E existem sim cremes específicos que a dermatologista vai passar pra ela. Mas a grande questão aí é tomar banho com sabonete neutro pra não irritar a pele. Hidratar bastante com hidratante. Hidratante... Água não muito quente? Água morna, não muito quente. Tomar bastante água, porque através da água a gente hidrata a nossa pele. A gente esquece isso, né? A nossa pele fica desidratada se a gente não bebe água. Água não muito quente, o sabonete. E hidratar a pele com hidratante hipoalergênico. E cuidado emocional também. E essas manchas sim, podem sair com o tempo. Vai requerer um tempo. Mas ela vai ter que ser insistente ali no fator de proteção solar. Que maravilha, gente. Quanto a gente vai aprendendo. Eu tô maravilhado com a sua participação. Dá tempo ainda de você ligar no próximo bloco. Eu disse no próximo bloco, porque eu vou ter que chamar mais intervalos na sequência. Aquelas dicas práticas que a doutora vai favorecer. E também o nosso momento de oração, onde a gente quer, hoje, com você acender mais uma vela. A gente volta já. E já de volta, minha gente. Eu falei que era rapidinho o nosso intervalo, porque nós queremos aproveitar o máximo aqui a presença da nossa médica oncologista, a doutora Vivian Koski. E você também pode continuar participando, mandando seu WhatsApp, sua ligação. É sempre um prazer receber você, viu? Doutora, uma situação. Chegou alguém com essas... Verificou em casa, no espelho, pediu pra esposa olhar, pro esposo olhar, enfim. Pro filho, verificou. Tem aquela pintinha que tem um pouco essas características. Da simetria, da borda, da cor, diâmetro, evolução, etc. Agora chega no seu consultório. Chega com a senhora, né? Ela não sabe. Ela tá com medo. Ela tá com medo, enfim. Mas o medo não pode paralisar. Tem que ir. Quem procura, cura. Gostei. Quem procura, cura, né? Agora, chegou lá. Qual o procedimento? O que a senhora vai orientar a partir de então? A primeira coisa, a gente precisa de uma biópsia. Então, eu vou examinar o paciente. Chega lá a mim, eu vou examinar. Vou falar, é suspeito ou não é suspeito. Se for suspeito, eu vou encaminhar pro dermatologista ou o cirurgião dermatológico ou cirurgião plástico. Eu posso encaminhar pra um dos três pra fazer uma biópsia. O que é essa biópsia, doutora? A biópsia vai pegar um punch, que é como se fosse uma canetinha, vai dar uma anestesia local, tá? Vai tirar um pedacinho daquela pinta, vai mandar lá pra análise do patologista. Então, não fique com medo que tenha anestesia. Não vai doer. Vai tirar um pedacinho. É um pedacinho, né? É minúsculo, doutora. Agora, se for uma pinta, existem pintas que dá pra tirar inteiras. Então, vai depender do caso. Por exemplo, se for no nariz, não vai mutilar o nariz. Então, vai tirar um pedacinho. Se for uma região, por exemplo, nas costas, que dá pra tirar inteira, às vezes vai tirar inteira. E depois só vai ver a questão da margem, se tem que ampliar ou não. Mas o primeiro passo é fazer a biópsia. Entendi. Tirar um pedacinho. E depois isso, você já fez a biópsia e detectou. Realmente é um desses três tipos aí. Então, detectou. É um desses três. Aí a gente vai pra parte dois. Aí o paciente vai chegar. Eu vou abrir o diagnóstico anátomo patológico lá da biópsia com ele. E a gente vai saber qual dos três tipos. É o basocelular, é o escamoso ou é o melanoma. De acordo com o tipo, eu preciso dar margem livre. O que quer dizer isso? Não basta eu só fazer a biópsia, né? Eu preciso tirar ao redor da lesão pra ela não voltar. Pra não ter ramificação. É, pra não ter ramificação e pra ela não recidivar, voltar ali naquela região. Então, eu tenho uma margem de segurança. Aí eu preciso, então, seguir essa margem de segurança. Aí, em alguns casos, o paciente já tá operado com margem de segurança, mas é a grande minoria. Na grande maioria, eu preciso mandar pra reabordar. Aí o cirurgião plástico vai entrar em ação nessa hora, porque aí ele vai saber a margem correta a retirar, mas ele vai saber também reconstruir. Pra pessoa não ficar com deformidade. Então, não fiquem com medo, porque hoje existem muitas cirurgias reconstrutoras. Tem uma cirurgia que se chama micrográfica, que reconstrói com micro retalhos, nariz, orelha. Então, quanto antes, quanto menorzinha tiver a lesão, você fizer essa cirurgia, é melhor. Porque, pensa, você for operar uma pintinha pequenininha, a margem ao redor é menor. Se você for operar uma lesão maior, é maior. Mas mesmo se for maior, existem técnicas de reconstrução. Tá? Então, o segundo passo, o primeiro passo é a biópsia. O segundo passo é avaliar a ampliação de margem e ir pra uma cirurgia se necessário. E o terceiro passo, se não for um melanoma, só acompanhar. Com o dermatologista, é suficiente. Se for um melanoma, aí precisa acompanhar com o oncologista, porque a gente vai precisar pedir exames do corpo todo, porque o melanoma é aquele que tem um risco maior de dar metástase. Proliferar por outras áreas e órgãos do corpo. Como vale a pena perguntar, gente. Então, assim, não tenha medo. Eu sei que receber um diagnóstico de câncer não é fácil, ninguém gosta. Mas, assim, se for precocemente, tem cura, né? Salva vidas. A Priscila não disse a cidade, mas a gente acolhe. Bem-vinda, Priscila, ao Saúde e Fé. Gostaria de saber se eu machucar uma pinta, ela poderá se transformar em câncer de pele. Não é um câncer, não é nada. Mas machucou, ela pode se transformar a partir dali num câncer, numa pinta maligna, doutora? Se for, se ela machucar cronicamente a pinta, sim. Se for uma área onde ela tem aquele contato, é sempre... Coça toda a vida? É, pode. Aí eu vou dar um exemplo aqui pra ela entender. A gente tem uma patologia aí nas doenças de pele que chama úlcera de marjolã. O que é isso? É aquela úlcera que vem quando as pessoas tiveram queimadura, a pele ficou espessa, e aí pode sim gerar no decorrer da vida um câncer. E quando a gente machuca a pele cronicamente, por exemplo, eu tô com um sapato ali apertado, ou eu tô com alguma coisa que machuca ali todo dia aquela região, tem risco sim. É claro que é um risco pequeno, mas se você ficar tocando, machucando a pele no mesmo local por um tempo prolongado, existe risco sim. Então é importante, assim, não coçar, não perder essa mania de querer tirar a crostazinha da feridinha, então isso não é legal. Busque um medicamento, aliás, uma orientação médica pra dar um medicamento pra você também ter esse controle, é fundamental, né, doutora? Sim. Mais perguntas chegando, diretora? Mais perguntas aqui, o WhatsApp chegando, é a Rita Conceição de Juiz em Fora, Minas Gerais. Dona Rita, bem-vinda à nossa saúde de fé também, Deus abençoe. Tenho 30 anos e mais uma vez percebi o surgimento de novas pintas no meu corpo, isso é normal? Elas são pequenas e escuras, assim, pergunta a nossa amiga Rita, doutora. Ó, Rita de Juiz em Fora, a cidade onde eu me formei, me formei na Universidade Federal de Juiz em Fora, em 2007, faz tempo. Mas Rita, não é normal, não, você precisa procurar o dermatologista, você conta que as pintas são escuras, que elas são novas, não se precisa procurar o dermatologista pra fazer o exame dermatológico, a doutora Camila falou, que eu falei pra vocês, olhar todo o seu corpo com o dermatoscópio pra ver, elas podem ser escuras e normais, não quer dizer que elas são escuras, que elas são melanoma, mas como são novas e escuras, elas precisam ser avaliadas. Procura uma dermatologista, um dermatologista pra te examinar, tá? Não quer dizer que você tá com câncer, mas precisa procurar o médico. Doutora, o câncer de pele tem idade pra aparecer, tem uma faixa etária, por que que eu pergunto isso? Porque tem muitos jovens nessa faixa, assim, da explosão hormonal, muitas acnes ou as famosas espinhas, enfim, e a pergunta que estão fazendo assim, estourar espinha também pode, amanhã e depois, o hábito de estourar, a repetição de estourar espinha, pode virar um câncer de pele? Não, não. Porque a espinha não é sempre no mesmo local, ela muda, você não vai tá naquela mesmo local ali machucando a pele, né? Não, isso não tem. Mas o câncer de pele não tem relação com idade. O melanoma, quando ele é familiar, como eu contei pra vocês, eu já tive muitos pacientes jovens com menos de 18 anos com melanoma. Então, não depende de idade, não. E também o melanoma passa, bom, qualquer um desses três tipos passa por todo esse processo, biópsia, tirar a região, etc, de tratamento. Sim, o processo é igual para os três subtipos. E acima de tudo tem que ser, eu acho que essa grande mensagem que esse dezembro laranja, a grande mensagem é justamente essa, se perceber, a auto-percepção, se conhecer, verificar, perguntar, não ter medo de perguntar aí, esposo pra esposa, na intimidade ali, pergunte, verifica, né? Se tem alguma, fica, um observa o outro e você se observa nas áreas que você tem aí, que você pode, os teus olhos assim, conseguem visualizar, você se observa, é isso, doutora? Essa é a grande mensagem? É exatamente isso, a gente precisa observar e sentir o nosso corpo e pedir, porque tem áreas que a gente não consegue observar, então é isso que o senhor falou, né? Procurar um médico ou pedir pro parceiro ajudar a observar as regiões que a pessoa não consegue. Pode vir no cabelo também, no couro cabeludo? Pode, no couro cabeludo, na unha, embaixo da unha, da mão, do pé, isso chama melanoma acral, muito raro, mas pode ter... Onde tem pele pode surgir? E até na mucosa, mucosa vaginal, anal, também, o melanoma no caso, tá? Somente o melanoma. Gente, dezembro laranja, está aí a campanha, hoje trouxemos o assunto e tivemos o prazer de conversar aí com a mãe da Catarina, a esposa do Kleber, a doutora Vivian Koski, nossa médica, oncologista, quem quiser entrar em contato, tá na tela aparecendo, tem o Instagram que é arroba doutoraviviankoski e também tem o YouTube, procure por Vivian Koski Oncologia e o site dra.doutoraviviankoski.com.br e o telefone é 11 966 23 9339, tá tudo na tela aí pra você copiar com muito carinho. Doutora Vivian, que alegria recebê-la aqui no programa novamente e que podemos assim dizer que em 2023 a senhora vai fazer outra visitinha aqui? Com certeza, basta o senhor me chamar, pode me chamar todo mês que eu venho, não tem problema. Eu acho que são importantes essas informações, viu? Muito obrigado, a senhora tá esbanjando simpatia, eu tenho certeza que Patos de Minas tá aplaudindo de pé, viu? Mas é Passos, Frei, porque se o pessoal não ficar bravo, é Passos. Um abraço para os Patos de Minas também, mas é Passos de Minas, viu? Depois dessa aula, dessa informação, é claro, o programa é Saúde e Fé. A gente vai preparar também o nosso espírito nesse tempo que nos aproximamos do Natal, pra gente acender a vela pro nosso momento de oração. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus eu quero vos agradecer pelo meu dia que chega ao seu final. Obrigado, meu Deus, por tudo o que me destes e por tudo o que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por tudo o que consegui. Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções e alegrias. Obrigado por tudo, pelo alimento, pelo ar que respirei, pela vossa proteção e também pelas coisas que deram errado. Vós sabeis o porquê de cada uma das minhas experiências. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Amém. Estamos num momento propício pra isso. Estamos num advento, segunda semana. Hoje vamos acender a segunda vela, a vela verde, a vela da esperança. Eu quero nesse momento também dizer a importância que esse quadro de saúde tem em nossas vidas, principalmente porque nos conecta com Deus, principalmente porque nos dá força. A oração nos dá força. A gente viu hoje a questão do câncer de pele com a doutora Vivian. Quem recebe a notícia de um câncer ou de qualquer doença, a gente sabe que não é fácil. Às vezes o chão desaparece, vem medo, vem o desespero. E às vezes o próprio desespero faz com que a doença que estava lá no início, baixa a imunidade e ela cresça. Por isso que é importante ter essa convicção. O maior remédio, minha gente, está dentro de nós. A capacidade que temos de acreditar. Acreditar na cura, acreditar na graça, acreditar fazendo a nossa parte e sim fazendo o que nos é devido. Deus faz milagre, faz e gosta de fazer. Mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim, compete a você. Não adianta querer pedir a Deus para fazer algo que você pode fazer. Então, vamos fazer a nossa parte também. Então, com muito carinho, vamos acender a segunda vela, a vela verde, nesse tempo da graça. E assim a gente vai completando aí, nesse advento, as quatro coroas, as quatro velas da coroa do advento. Vamos acender com muito carinho. Isso, aqui, olha só, a chama está acesa e a gente agradece a Deus. E a gente pede duas velas acesas. É o sinal da luz, a esperança, o amor de Deus que vem, que pede licença para nos visitar, para nos trazer essa paz. Que essa vela acesa, que possa levar a chama até o céu. E uma vez levando ao céu a nossa chama, o nosso pedido, a nossa súplica, possam Deus, na sua generosidade, a nossa oração, que possa trazer as graças e as bênçãos em nossas vidas. Por isso que o Papa Francisco sempre disse, olha, reze sempre, vem Senhor Jesus. Reze sempre, o próprio incentivo é que a gente reze, vem Senhor Jesus. É uma simples oração para esse tempo de advento, né? Vem Senhor Jesus. Diga essa frase, essa frase ao acordar, a frase ao começar o trabalho, durante o trabalho, ao voltar para casa. Peça sempre esse, vem Senhor Jesus em minha vida, especialmente nesse tempo de graça, viu? E junto com essa mensagem bonita do Papa Francisco, vamos agora ouvir Jesus, né? Jesus que ele tem a prioridade absoluta da palavra de Deus. Se você quiser anotar aqui o versículo que a gente vai ler, Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Olha só que linda mensagem, Jesus nos consola, minha gente. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonito isso, gente. Jesus fala aqui de dois pesos. Nós temos duas cruzes que enfrentar, gente. Duas cruzes, a gente pode escolher, inclusive. A cruz do pecado, as consequências do pecado em nossas vidas. Mas Jesus está propondo aqui que o seu jugo é suave. Existe um jugo. Existe um peso, mas é o peso mais leve. E qual é esse peso mais leve que esse tempo está nos ensinando? É o peso da caridade. É a cruz do amor. Ou seja, não é fácil cuidar de alguém. Vai perguntar o que é amar cuidando de alguém para uma mãe. A gente sabe, um cuidador, um filho que cuida do seu pai, que está lá acamado. Não é fácil, mas é o amor. É a cruz da caridade. É a cruz do amor. Existe aquela cruz do pecado que leva à condenação. E existe a cruz da caridade que nos leva à redenção. E é isso que Jesus nos ensina. Por isso que a gente quer, com muito carinho, agradecer esse momento. E convido você a rezar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero pedir para você segurar firme esse copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar uma benção especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, Deus é sobre cada um de nós, sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, principalmente sobre essa água, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou dar para a doutora Vivian para repartir com a sua família, mas você pode tomar aí com muito carinho e com muita saúde, viu? Gente, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, por sua paciência, pelo seu amor, por essa casa, por essa obra, por fazer parte dessa família maravilhosa aqui da TV Aparecida, viu? E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Peregrino, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom, continue se cuidando e semana que vem estaremos mais uma vez juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde. Saúde. Saúde.